Olha essa marcação no Lebron, ele ficou homem a homem, homem a homem pro Lebron, sem medo, ó, 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 conseguiu se recuperar, tomou a frente, quando o Lebron ia subir ele conseguiu dar um tapinha ali e deu um toco na bandeja do Lebron, quase assim que ele pegou rebote ainda. É isso aí rapaziada, vamos então para o nosso segundo vídeo. O segundo jogo contra o Lakers, você já sabe, é um back-to-back, deixa eu ver aqui que eu, ó, tem aqui uma nova badge de playmaker, eu vou botar aqui o Fistep porque no momento é o que mais vai me ajudar, né cara, na hora de fazer infiltração ou alguma coisa assim. Aqui badges que tá boa, blinders, cat-inshoot, vamos lá então, vamos para o jogo contra o Lakers fora de casa, né, back-to-back aí em Los Angeles, 11 vitórias e duas derrotas apenas para o Atlanta, como vocês estão vendo aí. Estamos muito bem, Boston Celtics em segundo com 10-1, Nets em terceiro com 10-3, né. Do outro lado, Golden State, Clippers e Lakers lideram, né, suas conferências, a conferência a oeste, na verdade, não vou falar suas divisões, mas enfim. Vambora, jogo contra o Lakers, vamos. Vambora, Staple Center, né, mais um jogo no Staple Center, na verdade, olha, olha que cena braba, mano, caralho, muito foda, eu canso de ver, velho. Vambora, mais um jogo no Staple Center, vencemos o primeiro, né, vencemos o Clippers no último jogo sem o Kawaii, e agora vamos enfrentar ele, né. LeBron James, o rei, não tem jeito. O Rollins pedindo, passe nele, olha o treinador aqui, não vai me segurar, o Caruso não vai me segurar, não tem jeito, o Caruso não vai me segurar. Sacudiu a criança, o Trae Young, pra cima ali do curso, do Caruso, olha o Trae Young, olha o Trae Young, meu amigo, ele tá à vontade, né. Cheguei atrasado, cheguei atrasado, bola foi no aro, Trae Young, que bola do Trae Young, que bola do Trae Young no contra-ataque, assiste a falta, a falta do Caruso no contra-ataque do Atlanta, 24x14, que início do time. O Schroeder, em cima do Londo, o Rondo, chegou a marcação, muito bem a marcação, chegou a marcação do Smoker em cima do Caruso. Tem o Rajon Rondo, soltou a bola bem no Cobb, calma Cobb, não vamos fazer merda não, vamos trabalhar essa bola, Rondo, o Kongo, trabalhou. Olha o passe no Rajon Rondo, que passe no Rajon Rondo, 26x14. A parede vai chegar aqui, ó. Calma Rondo, tudo bem. Vamos, Galinari, vamos, Galinari. Deu aro, ai meu Deus do céu, Galinari. A luz tá frio, né. Tá gelado. O Schroeder. Deixa eu ver o caçou do Caruso. Hum, o Schroeder conseguiu fazer ali. Explitou a defesa, né, conseguiu infiltrar no meio dos dois ali. Que bolinha, Green! Põe, Green! Põe, Green! Põe, ali é de três pontos ali. ICS. Sete pontinhos pra ele, 29x18. Olha o Caruso, nada. A caçou tá boa, mas rebote ofensilha. Rebote ofensilha do Gasol, 29x20. Gasol, bola no Schroeder, fez o fake. Hum, quase que eu roubei. Calma, chegou. Olha, que defesa, que defesa. Calma, calma. Sai de novo. Não, 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 não. Me atrapalha não, filho. Boa, boa, boa. Mano, que defesa. Que defesa a gente fez agora no final do primeiro quarto. Olha a bola no Galinari. Olha o Galinari. Teve que arremessar. Vou ter que subir. Mais dois pontos. Meu amigo, que final de primeiro quarto que o Atlanta fez. O jogo não ficou bonito, não. Não ficou. Mas a gente jogou demais. Jogamos demais. A defesa subiu ali várias vezes. Muito bem. E o Caruso, 31x20. E o Caruso completamente sozinho. A marcação mudou ali do nada, cara. Sozinho ali, eles estão deixando muitos muito sozinhos, né? Meu Deus, que jogada foi essa, cara? Enlouqueceu. Foi uma passada. Wesley Mattles. Wesley Mattles. Meu amigo. A Pedrinha pegando a bola lá dentro. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha o Capelinha. Peguei o rebote. Calma. Vambora. Vamos trabalhar melhor. Vamos trabalhar melhor essa bola no ataque. Olha o que ele se dando. Bola no Capelinha. Sai daí. Olha o Capelinha. Olha o Capela. Recebeu ali. Ele não pensou duas vezes, né? É isso que eu quero ver. Vamos ver. Nossa. Olha o Mattles. Passa picada lá dentro com o LeBron. Olha o LeBron. Refogou. Voltou com o Mattles. LeBron. LeBron foi marcado pelo Chris Dunn. Ai, meu Deus do céu. Defesa, defesa. Defesa, porra. Calma. Calma. Defesa, defesa. Chuta, meu filho. Chuta, meu filho. Chuta, meu filho. Bola pra três pontos. Vamos. 40 a 29. Passou. Passou não. Peguei, caralho. Vambora. Puxina, o defense. Vai ter que arremessar. Vai ter que arremessar pra pegar. Não peguei. Olha o Cusco. LeBron James. Do contra-ataque LeBron. É do jeito que ele gosta, né? Half time, então. 51 a 42. Vitória parcial aqui do Atlanta. Mais uma vitória parcial, né? Em Los Angeles. O time aí do Lakers com problemas com falta. O Anthony Davis jogando um pouco aí no primeiro tempo. Tivemos aí 12 pontos. O time tá jogando bem. Vamos embora. O treinador chamou a gente pra entrar. Cinco pontos de vantagem. É um perigo no Stepple Center, né? Ele entra. Tá de volta. E o matchup do LeBron James, né? Apenas. Vamos alcançar o LeBron James aqui já no campo de quadra de defesa. Fazer uma marcação bem física no LeBron. Meu Deus. O cara me atrapalha, né? Capelinha. Já vem fazendo a parede. A continuação, Capelinha. Dê-me o 3. Light do Midland. Vambora. 14 pontos pra ele. Vambora. Tem que ser rápido, pô. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido pra punir no contra-ataque. Tá, calma. Marcação. LeBron. LeBron dobrou agora. Agora ele fez a jogada ali de manual, né? Mais dois pontos pra ele. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Marcação no LeBron. Marcação no LeBron James. Não. Calma. Calma. Meu amigo. Olha essa marcação no LeBron, ó. Ele ficou homem a homem. Homem a homem pro LeBron, ó. Sem medo, ó. 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 Conseguiu se recuperar. Tomou a frente. Quando o LeBron subiu, ele conseguiu dar um tapinha ali. E deu um toco na bandeja do LeBron. Quase assim que ele pegou rebote ainda. Calma, calma, calma. Deixa pro LeBron. Deixa pro LeBron. Deixa pro LeBron. Me deixa com o LeBron. Me deixa com o LeBron, James. No time. Errou. Olha o capela. Roger Rondo. Que bolinha do Rondo. Green. Pra três. Vamos voltando, então. 21 pontos, sete assistências. Oh, sete rebotes, duas assistências e três blocos na partida. Tá muito bem, Schroeder. 70 a 63 jogo aqui. Equilibrado jogo. Pegado contra o Lakers, né? Olha o Davis, olha o Davis. Olha o Anthony Davis. Ele é chato, cara. Calma, calma. Olha que bolinha, olha que bolinha, olha que bolinha. Ele é abusado. Ele gosta de fazer essa, né? Quase assim que ele consegue roubar. Anthony Davis. Anthony Davis na bandeja. 72,67. Calma. É a última posse. Vamos ver o que vai armar aqui o treinador. Olha, Bogdanovich foi pro outro lado. Vem ali as screens pro Trae Young. Ele saiu, fez o fake. Conseguiu sair da marcação. Deu aro. Vamos deixar ele brincar. Trae Young. Soltou no Bogdanovich. Veio as screens do Collins. Bogdanovich correu. Collins. Recebeu. Marcado agora. Olha o passe do Trae Young. O quê? O passe veio no Trae Young lindo do Collins. O quê? O passe por cima ali pro Anthony Davis. 72 a 71. No passe do Trae Young. Pra Trae Young. Green Light do Corner. 26 pontos. Timeout Lakers. Timeout Lakers. Vamos. Bom, fui pro banco aqui. Aí é duro porque... 75 a 71 no último quarto. Acho que eu não vou voltar. Tô de volta no jogo. Jogo empatado. 8-5, 8-5. No último quarto. Trae Young com a posse. Passei uma do Shirolder. Olha o Trae Young. Olha o Trae Young. Olha o Trae Young. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver, cabelo de boneca. É isso. Bogdanovich. Chama a participação do Capelinha. Chama a participação do Capela no passe picado pra ele. E do One. A sexta é a falta. Ah, treinador. O que é que é isso, treinador? O que você tá fazendo, treinador? Vencemos. 96 a 95. Pelo menos vencemos o jogo. Por duas vitórias em Los Angeles. Essa vitória é pra lavar a alma, né, cara? Pra o time perceber que temos valor. Temos valor. Principalmente no leste, né? Tem o Brooklyn, tem o Milwaukee, tem o Boston Celtics, tem o Toronto Raptors, né? Vou mostrar pra vocês a boxscore aqui, ó, que eu não mostro tanto. LeBron James terminou com 23 pontos. Anthony Davis com 22, 16 por Montes of Hell. Métals com 12. Do nosso lado, o Shadow terminou com 26 pontos. 11 de 21, 4 de 8 aí. Na linha de 3 pontos. E terminou com plusminus de 8, né? Jogou bem, jogou bem. 25 minutos de quadra. Triang com 29 minutos, né? 18 pontos pra ele, 10 assistências. Lembrando que ele tá voltando de lesão, né? Tá voltando de lesão, né? Eu falei sobre isso aí no começo do vídeo. Ele tá lesionado. 12 pontos pro Collins, né? 13 rebotes ainda. 10 pro Grunovic. E é isso, rapaziada. Muito obrigado a quem acompanhou o vídeo até agora. Muito obrigado. Não esqueça de deixar aquele like, aquele comentário. Faça avaliação. Não esqueça de seguir no Instagram, hein? Tem o Instagram agora também. Link tá na descrição aí. E claro, sigam lá na roxinha. Vocês sabem, né? Onde eu faço live toda segunda, quarta e sexta. A partir das 6, 7 horas da tarde. Eu sempre aviso no Twitter, né? Que a gente tá online. E jogando Mike Carrillo. Jogando mais GM. Jogando um monte de jogo lá. Então, segue lá, cara. Eu sei que você vai gostar. E a gente troca muita ideia sobre a NBA. A gente assiste muito highlights na NBA, certo? Vou ficando por aqui. E vejo no próximo. Valeu. Fui.